Eu só tentei ver-me de pé A forma incerta Para entender-me de cor Em casa, tudo sempre depois A forma incerta Acaba por encostar Mas os carros passam de pé As formas vencem de pé Mas eu não Mas eu não Mas eu não Acabo Tudo que vem por arrasto E lentamente me caio Só por estar Mas os vasos enchem de pé As folhas movem de pé Mas eu não Mas eu não Mas eu não Mas eu não Regresso Sempre que me perco Assim Aconteceu Mas eu não Mas eu não